Olá, meus amores! Bem-vindos ao Universo BNC 2017, comigo, o Arda Maravilha. E, gente, hoje nosso vídeo número 18, primeiro vídeo de 2017, feliz 2017 pra vocês, beijo em todos vocês, que este ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Bom, gente, esse vídeo é o número 18, como eu já disse, mas eu já postei o 19 e já postei o 20. Na verdade, eu recebi uma mensagem da minha amada Marília Guterres, beijo linda, obrigada, viu? E ela me perguntou assim, ué, eu tô aqui assistindo os seus vídeos e eu não tô achando o número 18, não tem? Eu, ué, tem, né? Fui lá procurar, a gente não tinha, foi erro meu de edição, do 17 eu pulei, sei lá porquê, me confundi, e pulei pro 19 e 20, então aqui eu tô botando 18, tá? E qual será o nosso tema de hoje? Quem pediu esse tema foi a Bedinha Duarte, um beijo, lindona, também tá sempre aí mandando mensagens pra mim, tá sempre acompanhando o meu trabalho, feliz 2017 pra você, viu? E obrigada por me acompanhar e obrigada por participar comigo. E ela me disse o seguinte, ela pediu pra que eu fizesse uma retrospectiva de músicas de 2016 de dança. Só que assim, gente, olha, músicas de dança, digamos assim, de belly dance, é bem difícil, é meio complexo, ou meio complicado. Então, pra facilitar pra vocês, eu fiz uma pesquisa aí de mais de uma semana, complicadinho, né? Pra ver as tops aí, que foram agora aí em 2016. Então, eu coloquei um top de músicas em gerais. Dentro dessas músicas, existem músicas que dá para nós dançarmos, e músicas que são mais, assim, lentas, de ouvir, de ouvirem, né? Apesar que, olha, por exemplo, as russas e ucranianas, elas gostam de bastante músicas lentas de dançar. Mas algumas dessas músicas aqui, nos contratos, nos shows que nós fazemos aqui, não rola muito, porque é mais aquela música que o cantor vai cantar e a galera vai curtir, não pra uma bailarina dançar. Mas, no mundo belly dance, a coisa é diferente, né? Então, só pra nível de curiosidade, pra que vocês entendam. Então, é o seguinte, gente. Lembrando a vocês que todos os vídeos que eu mostrarei pra vocês, que eu vou passar pra vocês aí no... aqui no... nesse vídeo, eu vou deixar o link, tá? Tô deixando o link aqui pra vocês, na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos começar pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu quero... Olha, gente, eu fiz a minha... né? Tô parecendo aquelas apresentadoras de TV. Fiz a minha listinha pra... Essa coisa de música, a gente se confunde muito. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês hoje é o seguinte, tá? Eu descobri mais dois sites pra vocês brincarem de encontrarem músicas. Um deles é o Insta MP3, tá? Que além de ouvir, dá pra baixar. E o Last.fm, tá, gente? E eu vou mostrar agora aí na telinha pra vocês, pra essa coisa do inglês, às vezes confundem. Apesar de ser fácil, mas é pra muitas pessoas que se confundem no inglês. Então, eu vou mostrar aí no vídeo agora, só rapidinho, como é que vocês fazem para achar. Gente, neste Last.fm, além de várias músicas, né? De todos os cantores, entre músicas americanas e tal, né? Do mundo inteiro, tem um montão de música de belly dance. Dá uma olhadinha lá. Bom, então, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entrar aqui, tá? Vocês vão acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Aí vai sair essa página aqui, tá? Aí, aqui, é que vocês vão encontrar isso aqui, ó. Arabic songs, libanista DJ songs, belly dance. Vocês vão clicar aqui, aí vai entrar nessa página. E aqui, ó. Top artist, né? Os artistas tops. E aqui tem top tracks, né? Das músicas. Top albums. E aqui são vários álbuns pra vocês se divertirem. E os tags aqui, tá? Então, se você clicar aqui em árabe. Então, vai sair aqui, ó. Por exemplo, mundo, né? Word. Libanês. Old. Female. Vocalis. Né? Cantoras. Femininas. Né? Mulheres. Músicas egípcias. E belly dance. Então, é facinho, né? Dá pra se divertir. E aqui, ó. O outro site que eu falei, que é o Insta MP3. Tá? Vocês vão clicar no link que eu passei aqui pra vocês e vai cair nessa página. Aqui vocês podem ouvir a música e aqui vocês podem baixar. Daí aqui, o search significa procura. Daí vocês, é... Se vocês quiserem procurar alguma música especificamente, daí vocês clicam aqui. Tá? E aqui vocês vão achar várias... Várias músicas. Só que eu prefiro o outro que tem vídeo, porque já vem com o nome e fica mais fácil pra gente ver. Tá? Viu, gente? Como é facinho, dá pra se virar, dá pra brincar de músicas. Bom, antes de mostrar pra vocês os destaques, tá? De todas as pesquisas que eu fiz. Em primeiro lugar, eu vou... Nessa descrição tem uns links das top 100, tá? Da Arabi Sound, da Listen Arabic, tá? Então, eu também procurei Angami e Mazika e um monte lá. Mas aí tem um link, é facinho, vocês entram lá. Tem um nome da música, um nome do cantor. E então, aí tem as top 100 de 2016, tá? Agora, gente, o que eu quero falar pra vocês antes de passar os destaques é o seguinte. Tem uma música que, apesar de não ser de 2016, ainda tá muito... O pessoal toca muito e quando a gente bota essa música em aula, em show, a galera vibra. Até porque é uma música muito famosa. Só que a versão que eu vou mostrar pra vocês agora é uma versão em chave. E ficou bem legal, tá? Que é a Alaremchi Ayuna. Mais conhecida pela cantora Warda, mas eu acredito que realmente ela seja originalmente do cantor Wadi Asaf. Que é o rei do Líbano falecido. Mas, gente, se vocês não conhecem ainda, conheçam. Porque talvez vocês não gostem por ser bem tradicional. Mas é uma coisa bem tradicional libanesa. Eu acho interessante pra vocês aí que curtem folclore e que curtem a música árabe. Então, eu acho interessantíssimo e imprescindível vocês conhecerem, tá? Dá uma olhadinha aí nos vídeos agora. Bom, também vou repetir e falar sobre a música. E a Nana eu já mostrei pra vocês. Já deixei um link lá no outro vídeo. Se vocês ainda não viram, né? Onde eu passo várias dicas de músicas. Corre lá, dá uma olhadinha. Tem muita coisa interessante pra vocês. Outra música também que eu quero falar pra vocês. É uma música do Hakim. Tá? Que também é de um filme. Que a Raifa, o Herbi, participou. A gente se chama Halawet Ruor. Tá? Deixei também aqui no link pra vocês a descrição desse vídeo. Também é um chave. A galera ama, gente. A ama, a ama. Eles ouvem. Bailarinas estão dançando aí enlouquecidamente. Mas, realmente, é uma música muito gostosa pra se dançar. Então, dá uma olhadinha aí também. E agora eu vou falar de uma música nova que acabou de sair. Que é do Fadi Harbi. Muitos de vocês lembram dele. Ele estava no mercado persa. Eu acho que o ano passado foi esse ano. Agora me confundi. É uma música nova que se chama Walla Mabsuta. Gente, é uma música deliciosa. Eu tô falando. Isso é um gosto pessoal meu. Amei a música. Já vocês sabem quem me acompanha. Que eu não gosto muito de músicas novas, né? Mas, olha que nesses tops tem 100 que eu passei pra vocês. Tem muita música legal. Vocês vão amar. Eu tenho certeza disso. Então, dá uma olhadinha também no clipe da música do Fadi Harbi. Que eu acredito também que pra quem ainda não ouviu, vocês vão curtir pra caramba. E agora, gente, vamos aos destaques de 2016. Como eu já falei pra vocês, eu repito. Eu tirei essas músicas. Não foi de gosto pessoal, tá, gente? Eu tirei essas músicas aí de... Das minhas pesquisas. De vários sites. Então, eu vi realmente as que mais se destacaram entre as últimas 10. E, então, foram essas aí que eu vou passar agora no vídeo pra vocês. Lembrando, mais uma vez, que o link tá aqui na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês. Vamos passar os vídeos? O link da descrição do vídeo고요. Se inscreva no canal. Música E aí galera, curtiram? Acho que sim né gente? É muita música, tem daque, tem ralige, tem iraque, tem chave, pop, tem ali de tudo né? Dá pra brincar à vontade. E é isso gente, hoje eu vou ficar por aqui. Não percam os próximos vídeos de 2017, muitos vídeos novos, muitas novidades, muitas dicas, bem interessantes pra vocês. Tá? E que vocês tenham um 2017 iluminado, cheio de saúde e realizações, tá? Não se esqueçam de compartilharem, se inscrevam no canal e curtam, tá bom gente? Um beijo pra vocês e até o próximo Universo Belidense. Comigo, o Arda Maravilha. Tchau! Tchau!